Mal cinema foi inventado e alguns artistas já foram atrás de possibilidades para criar o impossível, testando e experimentando com a nova ferramenta. Uma de suas técnicas era o uso de máscaras de vidro colocadas sobre a lente com pedaços pintados de preto que não seriam expostos pela luz. Em seguida, o mesmo filme passava pela câmera, mas dessa vez a máscara tapava tudo exceto o que ficou coberto anteriormente, ou melhor, a área não exposta. A técnica era o segredo do mágico George Méliès, mas também foi usada para superar impossibilidades da época como equilibrar uma iluminação interna e externa e colocar uma câmera num trem em movimento. Não demorou para que outras possibilidades dessa ideia fossem exploradas, resultando no mate painting. Quando começou a ser utilizada, essa técnica funcionava com uma pintura na frente da câmera acrescentando elementos à cena. Muitas animações da Disney usavam de um processo parecido para criar uma sensação de profundidade e perspectiva. O método da câmera multiplano consiste em colocar os recortes de desenhos feitos em células transparentes em chapas de vidro distante uma das outras. Música Mas voltando ao live action, outra maneira que se mostrou mais eficiente era mesmo deixar o tapão preto para que o artista pintasse com calma usando como guia uma projeção das imagens já feitas. Essa técnica foi muito usada até o início dos anos 2000, quando o digital já havia evoluído bastante. Efeitos de mate são considerados efeitos óticos, já o processo de fusão de imagens na pós-produção, um efeito visual, existia de forma rudimentar desde a década de 30 e começou a se popularizar no fim da década de 50 com as impressoras óticas como comentamos no primeiro vídeo dessa série. Música Essa cena de uma família da pesada faz referência a Marujos do Amor, onde ao invés de Stewie temos Jerry dançando ao lado de Gene Kelly. Para fazer essa cena, os animadores tiveram que contornar num papel mais de 10 mil frames da dança de Gene. Processo chamado de rotoscopia. Então, Jerry foi acrescentado a essas folhas de papel ainda em um rascunho. Aprovado o resultado da animação, o contorno de Jerry é copiado para uma célula transparente onde é colorido. Poderíamos combinar essa imagem ao filme de Gene através de uma simples dupla exposição numa impressora ótica. Porém, o resultado seria um Jerry fantasma. Para resolver esse problema, é necessário criar um fundo preto do contorno de Jerry e essa máscara é colocada embaixo da camada onde está a animação. O reflexo no chão, aliás, é a mesma célula de ponta cabeça, sem a silhueta preta. O fantasma vira o reflexo. Foi a hoje famosa ILM, a Industrial Light & Magic e os filmes da saga Star Wars, que melhoraram e agilizaram um processo realizado através da impressora ótica, que era muito demorado, precisando de até 12 camadas de película ou máscaras diferentes para cada frame. Os incríveis efeitos de uma cilada para Roger Rabbit, aliás, foram feitos pela ILM. E o que antes era um atrativo especial, se tornou algo indispensável na maioria dos blockbusters. O próprio cinema estaria entre a crise e a evolução para os autores Gaudreau e Marion. Estaríamos entrando na era da animagem. E com as possibilidades e promessas do Unreal Engine, será que um dia nem atores serão mais necessários? E fotógrafos, cenógrafos, produtores, técnicos de som, maquiadores... O obrigado. Legenda Adriana Zanotto